beleza e aí entre frega e aí cara que gosta de fazer as as granadinha as bombas o time essa entrada é uma entrada explosiva no bom site a da cash tá só precisa de uma smoke e uma bank muito simples de fazer e rápido você tem que combinar com alguém e você tem combinar com seu time para não ter medo tá porque se o time tiver medo de entrar pode ser que não dê certo normalmente vai estar esmocado aqui né então que você precisa de dessa entrada uma smoke ser reto com aquela rodinha aqui perto ó você vê que tem aqui né você anda no álcool um pouquinho e solta essa smoke vai fechar a pilha ali vai fechar o cara da rua para ele não tiver certo e eu vou deixar esmocado aqui de novo porque normalmente vai estar esmocado nesse mesmo pixel tá nesse mesmo pixel você pega aqui ó a uma flash com os dois botões solta ela aqui ó no meio desse dessa dessa tubulação aqui ó você solta ela aqui ela é uma pop seu time vira e entra junto com essa flash essa flash vai estourar bonito aqui vai chegar todo mundo estiver marcando isso vai dar espaço pra você poder entrar com seu time então recapitulando vai estar esmocado ali você vai fazer a smoke da filha e vai preparar flash bang aqui soltou a flash o seu time está aqui entra com tudo tá normalmente o primeiro vai pular aqui ó e vai querer pegar o cara do bialy o cara do bombe já sobe aqui pega bombe e seu time domina o bombe site certo o segundo jogador vai estar esmocado aqui vai estar esmocado aqui o segundo jogador o que ele vai fazer quando soltar a flash aqui ele vai pular aqui pra pilha tá então o primeiro vai passar reto porque o cara da pilha ficou cego ele recuou então o primeiro jogador consegue passar pra lá o segundo jogador vai entrar pra pegar esse cara do pilha e dominar essa região aqui essa região é a mais importante no after plant porque você tem um controle de quem entra meio de quem entra a toyota você impede que o jogador de ct como está esmocado aqui ou se já estiver saindo ele venha pra cá e pegue o seu time de costas tá então se você tiver um jogador aqui no pilha você vai impedir esse tipo de jogada e essa é uma das posições mais fortes para o time de tr depois da bomba plantada pode ser aqui também pegando só a passagem mas aqui que o cara tem que ser rápido no reflexo aqui a melhor opção para quem vai segurar do meio é uma estreitinha aqui ó tu tens o controle do plant do bombe site certo uma outra jogadinha legal é fazer um totem aqui o jogador fica parado ali você vem e pula em cima dele então você vai pegar você vai pegar daqui é muito bom essa jogada o plant normalmente faz aqui escondido eu gosto de plantar aqui que eu planto pra pro azul né consigo defender também aqui da garagem só que não é muito bom se você tiver bem dominado conseguir plantar aqui no cantinho é bom pra quem vem segurar da garagem e basicamente é isso tudo dominado seu time agora faz off ter plant bonitinho aqui ó só joga lá pegou aqui flash zinha aqui em cima não tem errado seu time vira e vocês entram e vão dominar o bombe site quem entra só se preocupa com esse lado o resto do time um jogador você tem que combinar ele vem pra pegar a pilha e o resto fica aqui para o bombe vai fazer o trabalho do time de tr em dominar teriam outras molotovs para jogar tabelado ali para pegar o cara do bialho outra lá no fundo teria um monte de de outras jogadas para complementar mas essa é uma jogada super explosiva que não precisa nada disso estourou a bang aqui de qualquer jeito a galera entrou junto com a flash e dominou o bombe site valeu